Tem TXC de tecido, tá? Esse TXC tá tão lindo. Apesar que esse daqui o Diego já vai querer engelho. Aqui também é Caltry, ó. Todos de tecido, fivelinha, desculpa, é um regulador de plástico, tem a etiquetinha gel. Esse aqui também, ó, TXC só aqui de tela. Tem mais TXC aqui. Aqui, ó, tem Tome, tem Lacoste, ó. Então, quer fazer uma caixa mesclada? Chama aí, ó. Polo, Lacoste, ó, tem da Elos, Champion, Coca-Cola. Coca-Cola também, esse daqui, ó. Coca-Cola tem quatro, cinco desenhos também.